No último sábado, um atirador disparou contra o ex-presidente Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. A bala atingiu a orelha direita após um leve movimento de cabeça. Para os apoiadores de Trump, foi a mão de Deus que salvou o republicano. Donald Trump foi recebido com aplausos na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, após o tiro que acertou de raspão a orelha direita do magnata no sábado. Durante um comício na Pensilvânia. Graças a um leve movimento de cabeça, para ler um gráfico, a bala não acertou a cabeça de Trump. É uma imagem icônica, quer dizer, obviamente o homem não levou um tiro, e um milímetro para cá ele estaria morto. Logo ele se levanta e manda todo mundo lutar. Quero dizer, é obviamente uma imagem icônica e mostra o quão corajoso ele é e que tipo de líder ele é. Os apoiadores consideram que Trump foi enviado do céu para salvar os Estados Unidos, e afirmam que ele escapou da bala pela mão de Deus. O bilionário de 78 anos, criado como um presbiteriano, mas que agora se considera um cristão não-denominacional, também afirma que só Deus impediu que o impensável acontecesse. Acho que Trump tem uma vontade como nunca vi em nenhum outro ser humano. Ele é incrível. Acredito que ele está protegido por nossas orações e nosso amor por ele. E parece ótimo, parece forte. Não há nada melhor do que isso. Este é um grande dia. A congressista de direita, Marjorie Taylor Greene, agradeceu a Deus porque sua mão estava sobre o presidente Trump. Para o senador da Flórida, Mark Rubio, Deus protegeu Trump. Alguns eleitores o veem como um marte e não se importam que ele tenha sido considerado culpado de falsificação de registros contábeis e abuso sexual. Trump lidera as pesquisas eleitorais contra o rival democrata, o presidente Joe Biden.